Vamos lá pessoal, mais outra dica bem legal e uma dica muito útil Instalei uma atualização do Windows e essa atualização foi problemática E eu preciso desinstalar essa atualização O que que eu faço? Vamos lá? Simples Cliquei com o direito no menu iniciar, certo? Configurações Você vai vir lá em Windows Update, lá embaixo, certo? E aqui, eu fico um pouco meio confuso, mas é muito simples Você vai vir aqui, histórico de atualização, certo? E desinstalar atualizações Aqui eu vou ser um exemplo Que foi a última atualização, aqui elas estão por data De atualização Então você escolhe a atualização da data que ela foi instala Será uma atualização de 11 de abril E aqui, clica em desinstalar ela Muito simples, isso é muito comum Às vezes você recebe uma atualização e essa atualização não está legal Então você pode vir aqui, ó E desinstalar ela O caminho é muito tranquilo De novo, vamos lá Clica o direito no menu iniciar Configurações Certo? De novo em Windows Update Vamos lá embaixo, histórico de atualização Certo? Aí vem aqui, ó Desinstalar atualizações E você escolhe a atualização que instalou Na data que você viu lá que deu problema E desinstalar ela Tá bom, pessoal? Espero que tenham gostado Um grande abraço Fiquem com Deus E aí E aí